Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e nesse vídeo eu quero falar sobre o título Comer Arroz. O que você precisa mudar? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você, que não faz parte do nosso grupo do Telegram, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, nós deixamos o link. Na verdade, este grupo é um grupo exclusivo, privado, gratuito, que eu dou informações práticas do dia a dia, algumas coisas de casos clínicos de pacientes meus, algumas dicas em relação a procedimentos cirúrgicos. Quem tiver interesse, clica no link e se inscreve. E quem não é inscrito no nosso Instagram, que tem algumas coisas que eu não publico aqui no YouTube, publico só no Instagram, é dr.fernandolemos. Dr. Fernando Lemos. E você que não faz parte do nosso time, da nossa família, Planeta Intestino, inscreva-se no canal. Clique aqui onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. Este vídeo, eu quero que seja um vídeo muito prático, como são os vídeos do nosso canal Planeta Intestino. Eu quero evitar muitos termos técnicos, porque eu quero mudar um pouquinho o conceito do consumo de arroz, o que você deve mudar. Tem muitos pacientes que têm me perguntado em relação a isto, e agora eu decidi falar um pouquinho em relação a esse assunto, a esse alimento, que é considerado um dos alimentos mais consumidos do mundo nos cinco continentes. Na verdade, o arroz é um cereal, e os três cereais mais consumidos por ordem é arroz, milho e trigo. Nós aqui do Brasil somos uns grandes consumidores e também produtores de arroz. Não nos comparamos com a produção dos países orientais, da China, da Índia, mas nós somos grandes produtores de arroz. E na verdade, observa-se que mais de 95% das casas brasileiras têm quase que diariamente o arroz. E no mundo estima-se que em 75% das casas, dos domicílios mundiais, têm no mínimo arroz quatro vezes por semana. Então, realmente é um assunto que dê interesse. Então, vamos lá. Eu contabilizei, talvez se alguém descobrir um número maior que isso, pode me passar uma informação, mas eu contabilizei aproximadamente 17 tipos de arroz distinto. 17 tipos. Eu quero, para simplificar aqui, falar os mais simples. Quatro, que é o arroz branco, o mais comum de todos, o arroz parbolizado, o arroz integral e o arroz preto. Alguém já pode dizer, mas eu estou falando, lemos o arroz integral, os 7 grãos, o arroz vermelho. Tem esses e muitos outros. Então, vamos nos ater apenas a esses quatro tipos de arroz e aguarde no final do vídeo, que eu vou trazer umas informações bem legais e bem práticas e de cunho informativo e de utilidade pública, que você tem que compartilhar esse vídeo com todos os teus contatos, teus familiares, para nós podermos auxiliar uma mudança na parte alimentar de todos. Vamos lá? Arroz branco. É o arroz mais consumido, é aquele arroz branquinho, bonitinho, que está na maior parte das casas do Brasil e do mundo. É o arroz mais barato, porém, é o arroz com menos valor nutritivo. Ele passa por um processo muito severo de refinamento. Não só descasca, o modo que é colido, é retirado um pedaço do cereal, ele perde uns pedaços dos cereais, quando é feito todo esse refino aí. E, na verdade, o arroz branco acaba sendo só o quê? Só um carboidrato, só um amido. Algo que você vai comer e 50% vai virar açúcar, apenas para engordar. Mas, doutor Fernando Lemas, eu ouvi que o arroz branco tem um pouquinho de proteína. Tem. Realmente tem uma quantidadezinha pequenininha de proteína. Se você quiser ajudar um pouquinho o arroz branco, a gente pode dizer que ele tem um pouquinho de proteína. Mas, na verdade, por causa do refino, para ficar essa cor bonitinha e talvez um gosto, um sabor mais agradável ao paladar da população mundial, ele é o que passa por todo esse processo e não tem benefícios quase nenhum. Mas nós não precisamos de um pouco de carboidrato durante o dia, obviamente que precisamos, tanto que no final do vídeo eu vou dar uma sugestão de que percentagem do teu prato tem que ter de arroz. Depois nós vamos melhorar um pouquinho. Olha que é uma suba. Depois a gente passa para o arroz parbolizado, que muitas pessoas falam e não sabem o que é. Na verdade, o arroz parbolizado, ele é um arroz que, na verdade, sofre um pré-cozimento ou uma pré-fervura. Mais do menos para vocês entenderem que processo é esse, pega o arroz com a própria casca e submerge numa água potável entre 58 e 65 graus por um tempo específico, depois retira, aquece novamente, aí passa por um processo chamado gelatinização, para depois passar pelo refino, que ele sofre de ar, ser descascado e também o polimento. Só que nesse processo em que ele fica submerso, aquecimento, algumas substâncias benéficas da parte externa do pericarpo já acaba penetrando no grão do arroz, no cereal propriamente dito. Aí, além de carboidrato, já começa a aparecer um pouco mais de proteína, já aparecem vitaminas do complexo B, cálcio, magnésio, que é algo tão importante para o nosso corpo, manganês, importante para a parte das sinapses neuronais, porém, o parbolizado, ele tem ainda pouca quantidade de fibra. Viu que arroz branco só é carboidrato, só é o amido, não tem fibra, proteína muito pouco, não tem nada de minerais, o parbolizado já deu uma melhorada. Depois, vamos melhorar um pouquinho, aí vai para o arroz integral. O arroz integral, na verdade, ele é um arroz que é só descascado. Fica todo o cereal inteiro. Então, na verdade, ele é mais escuro, o cozimento dele é mais lento, sugere-se você fazer um pré-cozimento na panela de pressão, ele é um pouquinho mais duro, o consumo. Só que, além de carboidrato, porque todo arroz é um carboidrato, tem carboidrato, ele já vai ter mais proteína que o parbolizado, ele vai ter uma quantidade de mineral mais em relação à parte de cálcio, vitamina D, magnésio, manganês, e já começa a ter uma quantidade maior, quase que o dobro de fibra, coisa que o parbolizado tem bem pouquinho. Aí, o arroz integral já começa a ser um pouquinho interessante, porque nós sabemos que a fibra, e eu, como coloproctologista, especialista das doenças do intestino, sabemos que a fibra, ela tem um poder de ser um pré-biótico. Vai fazer uma proliferação das bactérias benéficas no termo intestino, que é responsável por uma série de benefícios. Melhora da imunidade, não deixa que dê grandes picos de glicose que o arroz branco causa. Então, o arroz branco, na verdade, esse refinado é péssimo para quem tem diabetes, e essa fibra já vai ajudar e auxiliar a não dar esses picos de glicose. Vai ajudar a parte do peristaltismo intestinal, se você consumir bastante água. Então, o arroz integral já começa a melhorar um pouco mais a situação. Mas tem como melhorar um pouquinho mais ainda? Tem. Vamos passar para o arroz preto. Ainda é pouco conhecido no Brasil, mas é um arroz interessante. Ele tem carboidrato? Tem. Todo arroz tem carboidrato. carboidrato. Só que ele tem 20% a mais de fibra do que o arroz integral, que já é bom. E tem 30% a mais de proteína do que o arroz integral. E além de ter os minerais, vitamina complexo B, cálcio, magnésio, e manganês, ele também já tem uma quantidade significativa, sabe de quê? De ferro. E um antioxidante chamado anticianina. E esse anticoagulante, perdão, esse antioxidante, na verdade, ele ajuda para diminuir o envelhecimento. Esse antioxidante, ele ajuda a eliminação das toxinas. Esse antioxidante, ele está envolvido, inclusive, na prevenção de alguns tipos de tumores que passam por aquela mutação celular e pode evoluir por um tumor, inclusive o tumor intestinal. Tanto que esse antioxidante está sendo citado também como um auxiliar da prevenção dos eventos cardíacos. Então, vamos seguir a ordem? Arroz branco não é interessante. O parbolizado é melhor do que o branco. O arroz integral é melhor que o parbolizado. E o arroz preto, ele é melhor que o integral. Então, talvez, você não queira, talvez, fazer uma permuta, começar devagarinho uma troca por um arroz de uma qualidade um pouco melhor, que já vai te oferecer fibra, que vai te oferecer proteína, que vai te oferecer uma quantidade melhor de minerais, que vai te oferecer um antioxidante. Pense nisso. Doutor, mas é um pouco mais caro. É, mas rende bastante. Você sabe que arroz rende bastante. Então, assim, quanto mais escuro o arroz, mais nutritivo. Agora, eu quero trazer algumas características interessantes aqui. Tem sido falado muito em redes sociais sobre o arroz integral que emagrece. entenda uma coisa. O arroz branco, que é o refinado, o mais simples deles, o que tem menos benefícios, comparado com o arroz integral, a quantidade de calorias em 100 gramas é quase iguaia. Quase iguais. Por exemplo, um arroz branco em 100 gramas tem mais ou menos 128 calorias. Um arroz integral em 100 gramas tem 125 calorias. Mas então, por que estão falando tanto, doutor Fernando Lemos? Primeiro, porque o arroz integral, geralmente, tu come menos e tu fica mais saciado por causa da fibra que tem no arroz integral. E sem contar que o arroz integral tem aqueles benefícios que eu citei para vocês. Tem mais proteína, tem mais minerais, tem mais vitaminas importantes. Mas cuidado! Se você for consumir grande quantidade de arroz integral, você vai também engordar. Ok? Outro detalhe, uma curiosidade. Tem uma coisa que o arroz branco, esse mais refinado, o mais simples, o que tem menos propriedades benéficas, ganha do arroz integral. Adivinha o que é? O arroz integral tem, na parte externa, uma coisa que nós chamamos de antinutriente. Como o arroz integral, ele só é descascado, ele não é polido, esse antinutriente que tem nessa parte que o polimento iria retirar, na verdade é para evitar que o arroz sofra uma germinação. Então isso aí, na verdade, é algo que fica ali já no modo do preparo das sementes. E esse antinutriente, se você consumir ele em grande quantidade, ele vai bloquear a absorção de nutrientes importantes, tipo cálcio, tipo fósforo, tipo o ferro. E tem como você anular esse antinutriente com arroz integral? Tem! Que é o mesmo pensamento do fitato do feijão. Deixar 12 horas de molho da noite para o dia da manhã. Aí depois você vai pegar aquela água, você vai desprezar e colocar uma água novinha. Aí você vai tirar esse antinutriente que pode bloquear a absorção de nutrientes, que é a mesma coisa em relação ao feijão que tem o fitato. Se você deixar ele de molho, o feijão preto, você vai evitar que o fitato, que pode inibir a absorção, ele fique presente no feijão. Outra curiosidade. A mistura do arroz com o feijão. É interessante? Na verdade, é interessante. O feijão, principalmente o preto, nós sabemos que o preto em algumas pessoas ele é indigesto, mas isso aqui é uma coisa muito legal de você entender. Ele tem muitas proteínas. 63% do grão é proteína. Do feijão. O feijão é uma leguminosa, né? E essas proteínas têm proteínas de alto valor biológico. Na verdade, as proteínas, que são os aminoácidos, existem mais ou menos 20 tipos. 10 são essenciais. O feijão tem quase todos. Porém, o feijão, ele tem deficiência de um aminoácido, que é chamado metionina. E o arroz, ele é rico em metionina. O feijão, ele é rico em lisina. E o arroz, ele é pobre em lisina. Então, essa mistura de arroz com feijão casada, ela é uma mistura interessante, sim. Porque vai colocar o aminoácido que está faltando no feijão com arroz. E o feijão coloca, obviamente, no arroz, aqueles aminoácidos que estão faltando. Eu já vi esses dias um colega falando em rede social, que existem outras fontes de metionina e de lisina melhores do que o arroz com feijão mistura, castanhas, amêndoas, nozes. Porém, isso é caro. O comum do dia a dia é o arroz com feijão. Então, essa mistura lá é interessante. Outra coisa, sempre que você for optar por comer arroz, mistura um feijãozinho. Por que, Dr. Fernando Lemos? Por quê? Primeiro, o arroz é mais carboidrato. E se você colocar um feijão, vai ter um alto poder de proteínas. E por causa dessa proteína da fibra que tem no feijão, o pico glicêmico, que faz estimular o teu pâncreas, é menor. Olha uma coisa interessante. Se você só consumir um arroz, o teu pico glicêmico sobe até 80, 90 pontos da tua glicose. Só o feijão sobe mais ou menos 40 pontos. E se você fazer uma mistura, fica uma média ponderada. Aproximadamente entre 60 e 65 pontos o pico glicêmico. Então, sempre é interessante você misturar o arroz com o feijão. E que quantidade consumir de arroz? Ou de arroz com feijão? Olha que interessante. Pega um prato e imagina que você divide ele em quatro partes. Um quarto, ou seja, uma parte dessas quatro, é o que tem que estar ali de arroz e feijão. Não mais do que isso. É a minha sugestão como coloproctologista. E um detalhe. Duas colheres de sopa de arroz para uma colher de sopa de feijão. Sempre nessa proporção. Três colheres de sopa de arroz, uma colher e meia de sopa de feijão. Feijão é sempre 50% a quantidade de arroz. Mas se eu quero tirar o arroz e o feijão da minha dieta? Ok, pode tirar. Mas se você for trocar um arroz por uma batata, por um empanado, por alguma coisa que não é nutritiva, é preferível você ficar com o teu arroz e com o teu feijão. Obviamente o teu prato, dentro dessas quatro partes, tem que ter verduras, tem que ter legumes, tem que ter alguma proteína, tem que ter ovos. Então é interessante você saber que o teu prato tem que dividir em quatro partes. Um quarto pode ser preenchido ali com o teu arroz e com o teu feijão. Ah, mas o arroz preto, ele tem grandes benefícios. Mas continua sendo também um carboidrato. Vai aumentar de peso se você consumir ele em grande quantidade. Então, na verdade, o que eu quero nesse vídeo é para te estimular. Talvez você que consome o arroz branco, passa para o parbolizado. Você que está no parbolizado, tenta fazer o investimento e passar para o integral. E você que está no integral, tenta fazer o investimento e passar para o arroz preto. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Como eu sempre digo, saúde nós só temos uma. Vamos cuidar delas da melhor forma possível. Mas a melhora é pequena, não estou vendo o Lemos. Mas uma hora, essa melhora, esse benefício, vai fazer a diferença. Eu te convido também, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Não custa nada para você, dá um like, curta, isso que é importante para o nosso canal aqui do YouTube. Compartilhe esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E aqui embaixo, não esqueça, que está o link do nosso Telegram. Se você quiser fazer parte do nosso time, entre lá. E até um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.